Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma linda mesa de mosaico aproveitando azulejos, pisos velhos, quebrados. Esse pezinho aqui eu já comprei ele assim, todo bonitinho. Eu paguei 50 reais. Quem quiser sabe onde eu comprei aqui no Rio de Janeiro. Tem umas lojas bem baratinhas que vendem isso pronto. Aí eu parafusei, tá vendo? Um pedaço da madeira. Coloquei um parafuso de cada lado. Isso é bem simples. Eu já ensinei num outro vídeo de uma mesa de mosaico aqui do canal como fazer esse trabalhinho aqui, ó, furar e colocar o parafuso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo no bloco de informações. E ela fica assim, tá gente? A espessura aqui, ó, é um centímetro de largura, tá vendo? E o parafuso tem que ser aquele de cabeça chata, pra não interferir na hora do trabalho, tá? Ele tem que ser assim achatadinho, ó, bem retinho. E você já tá inscrito aqui no canal? Se não tá, se inscreva, ative o sininho de notificações pra ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Gente, olha só, aqui eu coloquei uma peça inteira que parece vários azulejos, mas não é não, é uma peça só, tá gente? Gente, eu achei lindo, eu comprei esse pedaço. E o restante é que a gente vai fazer agora a parte do mosaico. Essa peça eu coloquei inteira no meio. O legal de você colocar uma peça inteira, assim, é que você já adianta bastante o trabalho, tá? Eu quis fazer assim porque eu tava muito doida pra comprar uma peça dessa, pra fazer uma mesa com essa peça. E como ela é menor do que a minha madeira, agora, depois que eu colar essa peça inteira, eu vou trabalhar o mosaico. Bom, gente, pra colar essa peça inteira tem que ser silicone, viu? Porque a cola branca, que é a que eu uso extra forte, ela não vai segurar legal porque essa peça é muito grande, é muito pesada. Então, a gente usa o silicone. Ele cola muito bem. Passei bastante silicone depois que eu marquei com lápis, como vocês viram aí, e colei a peça. Com a peça colada, agora sim eu vou aproveitar os restinhos de piso aqui de casa, tá? Eu botei aqui um pano de chão mesmo, velho, forrei na parte de baixo, coloquei o piso e agora eu vou forrar um outro pano na parte de cima. Isso vai evitar que espalhe os caquinhos, né? E também que você não corra risco, tá? Isso é pra você não correr risco de voar pedacinhos no seu olho. Aí você pega um martelinho, ó, e vai batendo. Ó, eu dei uma batidinha, já quebrou um pedaço. Ah, gente, uma coisa importante é que o piso que você for usar, todos os pisos, eles têm que ter a mesma espessura, tá? Senão a mesa vai ficar com partes altas, partes baixas. E aí, olha só, é só você pegar esse azulejo velho aí, esse resto de azulejo, e sai batendo por aí afora. Vai batendo pra todo lado. E ele vai quebrando, olha só. Só esse pedacinho que eu bati várias vezes já quebrou assim. Quanto mais você bater, menor vai ficar o tamanho da peça pra colar. E tá aqui, ó, fiz separações, tá? Esses dois aqui são pedaços iguais, assim, não tem diferença. Agora, esse aqui, gente, eu separei porque note que aqui, ó, é a parte não cortante. Aqui é a parte que tem em volta do piso, aquela parte de acabamento, ó. A borda dele. Essa parte aqui, nós temos que separar. Já, já, vocês vão saber por quê. Essa é a cola que eu uso, é a cola extra forte. E olha só, lembra da pecinha de acabamento do piso? Ela tem essa parte aqui que não é cortante? Essas pecinhas que tem essa parte, a gente vai colar aqui, ó. Na beiradinha da madeira. Pra ficar com o acabamento perfeito. E não vai cortar, ninguém vai correr o risco de passar a mão aí se cortar. Tá, aí, olha só. Ainda mais que essa aqui é uma mesa de centro, né? E aí, as pessoas podem bater a perna. Ó, tá vendo? E aí, eu vou pegando todas essas pecinhas, assim, com acabamento. Passo a colinha e coloco aqui. Gente, tem que deixar um espaço entre uma peça e outra. Se o espaço é maior ou menor, aí vocês é que vão escolher. Tá? Eu gosto de deixar um espacinho, assim, não muito largo entre uma peça e outra. Porque fica bem bonito depois com o acabamento. E aí, vocês coloquem toda a volta da mesa. Toda a borda dela. Com essas peças de acabamento. Vai ficar assim. E se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like lá. Clique em gostei, porque é muito importante pro canal. E vá compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos aí no seu Facebook. Por falar em redes sociais, as minhas estão aparecendo aqui. Pra você que quer me seguir, conhecer melhor meu trabalho. Depois que a gente colocar toda a borda, aí a gente vai e coloca essa parte coladinha aqui no azulejo grande. E depois a gente preenche o meio. Assim fica mais fácil. Aí é só ir preenchendo de acordo com o espaço que você tem. Pra fazer o acabamento, eu vou usar esse rejunte aqui. É um rejunte bem escuro, assim, um marrom. Ele tá identificado aqui como café. Tá? Mas é uma cor que eu acho que fica bacana pras cores do meu piso do meio. E ele fica assim, ó, bem escuro. Mas depois que seca, ele dá uma clareada. E a textura tem que ser mais ou menos essa aqui, gente. Tem que ficar bem cremosa. Não pode ficar muito aguada. Porque a gente tem uma madeira aí na base. Então, ela pode empenar, né? Então, a gente usa ela mais pastosinha, assim. E vai preenchendo todo esse espaço. Depois, pra tirar o excesso, eu usei uma reguinha. Mas se você tiver uma espátula, é melhor. Aí eu vou puxando, assim, ó, com a régua. E vou limpando, tirando o excesso. E aí você vai preenchendo. O importante é que esse rejunte, ele entre todo nos espaços. Depois eu passei também aqui, ó. Nessas falhas que tem aqui da madeira. Aí eu vou colocando com o dedo mesmo. O certo é usar uma luva, tá, gente? Eu tô passando aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês, ó. Um dedinho mesmo. Pra preencher essas deformidades que tem aqui da madeira, tá? Aqui, gente, eu já terminei de preencher. Esse rejunte aqui, pra quem quer saber, a mistura vem escrita. A quantidade que se usa de água, tá? No pozinho. Isso tem na embalagem. E aí depois, eu venho com o paninho úmido. Tiro o excesso. Não é bom deixar ele secar assim, com toda essa quantidade de sujeirinha. É bom a gente tirar o excesso. Porque senão depois fica mais difícil pra tirar. E aí eu passei um paninho úmido. Aí fui tirando o excesso. E deixei assim, ó, pra secar. De um dia pro outro, tá? Aí no dia seguinte eu limpei mais um pouquinho e ficou assim, gente. Olha que trabalho bacana. Olha a combinação das cores. Diz aí. Não fica uma coisa bonita, uma coisa luxuosa. Dá pra fazer até pra vender. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los sempre aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.